Bom, Dimas, mortos nas ruas, perseguição, oposição, discursos ameaçadores de Maduro. Como afirmar que a democracia está em perfeito funcionamento na Venezuela? O que há por trás dessa insistência do presidente Lula e de outros integrantes do governo brasileiro em defender o regime de Maduro? Só se não tivesse sido televisão, lendo jornal e vendo noticiário. Só se o Sr. Samorim voltou e falou tudo ao contrário para o presidente. Que nós estamos assistindo, não agora, desde o ano passado, intervenção judiciária, intervenção no poder legislativo, intervenção na imprensa livre e democrática, caçação de adversários potenciais. Ou seja, ele construiu para, nesse momento em que a oposição lançou um candidato, que tinha algumas condições de chegar à vitória, e foi assim. Começou a apuração, teve uma pane e, em seguida, anunciou, ganhou por 51%. Seria uma prova sem nada. Imagina o Brasil se você não tivesse boletim de urna eletrônica. Quer dizer, então, veja, não é uma democracia. Ele vai apresentar os boletins de urna, porque é o mínimo que tem que fazer. Por enquanto, é a palavra do Maduro, que disse agora que vai pedir uma auditoria. Pedir para quem? Para o aliado dele, que comanda esse tipo de intervenção lá na Venezuela. Infelizmente, acho que o presidente Lula está muito calmo em relação a isso. É claro que nós não queremos declarar guerra para a Venezuela. O mil quilômetros de fronteira, uma dívida bilionária a Venezuela com o Brasil, mas é preciso deixar claro, não tem democracia relativa como não tem ditadura relativa. E, nesse momento, nós temos tudo na Venezuela, só não temos uma democracia. Mariana, que recado Lula evidencia ao tratar como normal o que está acontecendo na Venezuela e quais podem ser as consequências dessa postura do presidente para o Brasil? Acho que, como o ministro Padilha trouxe, tem um posicionamento do Lula numa frase mais longa, mas tem um posicionamento de governo e acho que a gente, para ter consequências para o Brasil, teria que ser um posicionamento de governo. Você não pode, relações internacionais não são construídas só com base em algumas partes de discurso. Acho que tem como é que o país se posiciona, isso tem que ser valorizado. E, assim, eu acho que a democracia na Venezuela está fortemente prejudicada, mas a destruição da democracia na Venezuela foi uma coisa construída ao longo de muitos anos pelo lado do governo e pela oposição. Não é uma oposição tranquila, a oposição da Venezuela, é uma oposição que também se usou em diversos momentos de ações golpistas e isso foi prejudicando. Acho que a posição do governo Petro, por exemplo, do presidente Petro da Colômbia, é interessante porque ele fala que tem que ter as atas, tem que ter lisura. Ele coloca assim, olha, é isso, não dá para declarar nada sem ver o que está acontecendo, mas ele traz também como é que a comunidade internacional tem tratado o problema da Venezuela, o problema econômico, inclusive. A Venezuela perdeu mais de 60% do PIB nos últimos 10 anos. Não tem uma solução econômica, é um país que depende de petróleo, uma comote que teve uma queda de preço durante um período e desorganizou toda aquela economia. E as sanções econômicas prejudicam a população. E o presidente Maduro, no limite, a bagunça política, para ele dá uma justificativa para não ter solução econômica. Então, na verdade, é um problema complexo de um país que está precisando de uma saída, uma saída que envolve a política, que envolve a economia. Esse discurso polarizado da política de quem é o que faz mais fraude, esse jogo que se acaba se construindo, eu acho que não valoriza, não cria caminhos para sair. Me preocupa bastante, não só a posição do Brasil, mas como é que a gente consegue realmente fazer, como comunidade internacional, virar esse jogo que é bastante complexo. E não é só quem vai ganhar essa eleição, é como é que isso vai ser reconstruída, a possibilidade de ação política ali no país.